Para além do conflito entre Israel e o Hamas, outros países estão diretamente ou indiretamente ligados a um impasse na região. E além das discussões sobre o fim da violência, o reconhecimento da Palestina enquanto nação e um território livre para esse povo estariam por trás dessa divisão política. Os Estados Unidos são o maior aliado de Israel. É quem abastece Tel Aviv com armas de guerra há décadas e quem está disposto a colaborar com o já poderoso exército israelense. Os norte-americanos, apesar de terem condenado os ataques do Hamas, são os maiores representantes do bloco que não reconhece a Palestina como nação independente, bem como os países mais importantes da Europa, como o Reino Unido, Alemanha, França e Itália. Desde 2015, no entanto, 136 dos 193 membros da ONU, ou seja, 70% das nações do mundo, reconhecem a legitimidade do Estado palestino, incluindo o Brasil. A luta para ser reconhecida como país ao longo das décadas e a briga pelos territórios fizeram eclodir na Palestina grupos terroristas armados, entre eles o Hamas. Nem mesmo a autoridade nacional palestina, que representa o Estado na geopolítica mundial, apoia os extremistas. O que tem chamado a atenção de especialistas é a posição de países que não condenaram os ataques ou que tiveram posturas consideradas neutras. O Irã, por exemplo, o grande inimigo de Israel, segue financiando o Hamas com armas e munição. Outros países, apesar de serem mais alinhados à Palestina, criticaram a ação terrorista. É o caso da Turquia e também do Líbano. Aliás, o grupo terrorista libanês Hezbollah manifestou apoio integral ao Hamas, o que poderia aumentar ainda mais a tensão na região. Também condenaram os ataques, mas seguem defendendo um fim pacífico para o conflito, o Egito e a China. Já a Arábia Saudita manteve uma postura pró-Palestina, apesar de ter ensaiado uma aproximação com Israel nos últimos anos. A Rússia, por sua vez, não condenou os ataques. Moscou teria até relações com o Hamas e defende a criação de um Estado palestino. Já o Brasil, que assumiu a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, condenou veementemente os ataques e pediu aos envolvidos que deixem de lado divergências históricas para um cessar-fogo definitivo. Este especialista em relações internacionais não vê espaço para que as grandes potências interfiram e o conflito cresça, por exemplo, em nível global. E acredita também que os apoios devem seguir sem mudanças. As grandes potências, e a gente fala da União Europeia, China, Rússia e Estados Unidos, estão comprometidos com seus próprios problemas. Obviamente, a Rússia tem uma situação já muito séria com a guerra da Ucrânia. Inclusive, eles não entraram dentro do conflito do Azerbaijão e Armênia, onde eles têm interesses próprios. A China passa por um desaquecimento econômico muito forte, até as maneiras de como o Xi Jinping vem entrar nesse conflito é colocado em segundo plano. E, por outro lado, os Estados Unidos e potências europeias, como estão guerreando indiretamente na Ucrânia, vão dar todo o apoio a Israel. Eles não veem hoje uma possibilidade de entrarem ou mediarem o conflito. E o que eles devem passar para Israel são armas e também recursos financeiros. Mas não acredito que vão estar diretamente, pelo menos até agora, não vão estar diretamente envolvidos no conflito. O especialista considera legítimo defender a criação de um Estado palestino e, ao mesmo tempo, condenar o extremismo, que, na avaliação dele, é quem mais atrapalha as negociações de paz. A gente não pode relativizar que um lado é o Estado de Israel e o outro lado é o Estado da Palestina. Não é isso que está acontecendo. De um lado é o Estado de Israel, do outro lado é o Hamas, que é uma organização terrorista, e que usa uma grande parte do território palestino ao seu comando político. E esse é o grande problema. Se a Palestina não tem a capacidade, infelizmente, de ter o controle do seu próprio território, como é que, de fato, ela vai negociar acordos de paz entre dois Estados, para que haja o que é o mais correto?